A Prefeitura de Santo André publicou o novo edital de subconcessão do sistema de transporte da Vila Lusita. Nós vamos entender bem melhor na reportagem a seguir. No documento, constam diversas exigências de investimentos que a empresa vencedora deverá promover, segundo a Prefeitura. Entre as obrigações estão a requalificação do terminal com recuperação das calçadas e adequações de acessibilidade, além de reforma das estações existentes no corredor da Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo. A licitação foi suspensa em 23 de julho por uma recomendação do Ministério Público. O objetivo era fazer adequações na adoção progressiva de tecnologias de emissão zero de poluentes ao longo do contrato. O edital continua prevendo que a vencedora do certame realize a completa modernização das quatro estações, sendo elas estádio, Miguel Couto, Rua do Amaro, Dom Pedro I, a recuperação do pavimento e a restauração da sinalização na faixa exclusiva de ônibus. Além disso, segundo a Prefeitura, a empresa vai adquirir, implantar e realizar manutenção de 40 abrigos em pontos de parada. Todos os ônibus serão equipados com Wi-Fi, câmeras digitais de monitoramento, porta USB para carregamento de celular nos assentos e tecnologia de GPS, dotados de sistema de informação digital para acompanhamento das linhas disponíveis com horário previsto de chegada. A Prefeitura informou em 23 de julho de 2018 a suspensão da licitação dos serviços de ônibus da Vila Luzita, região com maior concentração de passageiros da cidade. Na época, as propostas de mudanças do edital estavam previstas para serem finalizadas em agosto. A Prefeitura